Pois é, Jones, eu já resenhei para a Gazeta, inclusive, uma longa resenha, um livro muito bom chamado Less Than Human, Why We Demain, Enslave, and Exterminate Others, do David Livingstone Smith, e é um livro onde ele mostra ali, né, claro, bebe muito da questão do nazismo, como essa tática de você desumanizar o outro, chamar de verme, de porco, cachorro, é uma tática que serve para você amenizar justamente o extermínio, o desejo de eliminar o outro. O Black Mirror também tem uma série muito interessante sobre isso, um capítulo da série, onde o sujeito enxerga o outro realmente como um bicho, um monstro, uma besta, porque aí ele consegue eliminar e tudo, aí depois quando você tira, isso é um efeito que colocam nele, tudo, quando você tira isso, ele passa a ver que é um ser humano do outro lado. Tem alguns relatos interessantes em guerra, por exemplo, o sujeito vai atirar, o cara está em fuga já ao adversário, aí caiu a calça do cara, apagou bunda, aí o cara não conseguiu atirar. Por quê? Porque aquilo remeteu a alguma coisa humana, quase cômica. Então, a desumanização é extremamente perigosa porque oferece ao cérebro os meios pelos quais podemos superar restrições morais contra atos de violência. O desejo de matar é um desejo que eu considero que vem de tempos em tempos em todos nós, ou em muitos de nós. Então, eu não gosto da narrativa politicamente correta que diz que o desejo em si não existe, ou é alguma coisa que já te transforma num monstro e tudo, porque isso é perigoso. Essa sinalização de virtude, que é tema de vários podcasts nossos, na minha opinião, é muito fruto justamente de você ter que varrer para debaixo do tapete emoções e paixões que existem, que são quase atávicas aos seres humanos. Então, essa turma que mais fala de antirracismo, de antipreconceito, antixenofobia e tudo, você pode ver que são esses progressistas que são os seres mais odiantos, daí a história do ódio do bem. Por quê? Porque eles ficam tamponando, escondendo, escamoteando essas emoções que muitos sentem e que são naturais até certo ponto, fingindo que não as têm, que nunca as sentiram. E aí a gente percebe ali que, nas atitudes e tudo, eles traem o que está por trás. Então, eu prefiro mil vezes a postura mais conservadora de entender que a besta humana está sempre espreita em todos nós. E civilizar, o processo civilizatório é exatamente criar freios, de preferência internos. O próprio Freud, no Mal Estar da Cultura, fala muito disso. Então, essa coisa de dar vazão a todos os sentimentos genuínos e isso é transformar o homem numa besta. O meu cachorro não tem pudor. É por isso que ele faz necessidades em praça pública, na frente de todo mundo, e é por isso que não tem família, não tem restrição nenhuma. É fêmea, ele vai lá e ataca, quando está no cio. Então, nós não queremos dar vazão a todos os instintos e impulsos humanos, demasiado humanos. Por quê? Porque vários deles são horríveis. O processo civilizatório é você filtrar isso, é você frear, canalizar para coisas mais elevadas. Então, por que eu estou começando dessa forma? Porque eu entendo que, na pergunta provocativa que você fez ao Paulo, é difícil a resposta. Quando o Lula confessou que estava com câncer, muitos de nós viraram e falaram, putz, de repente leva logo esse cara e livra o Brasil disso. É um sentimento que vem. Agora, entre o impulso, o estímulo e a resposta, como dizia Victor Frenkel, o homem tem a liberdade de escolha. Então, nós temos que exercitar o freio. Quando um cara escreve tudo que vem a sua mente, passando pelo fígado, né? Sem, às vezes, transitar pelo coração e ele deixa isso transparecer de forma natural, ele vai estar dando vazão a muitos sentimentos horríveis. Não foi o caso do Hélio Schwarzman. E aí é o que me preocupa mais, né? Se o cara tivesse falado como um desabafo de barra, putz, se o Bolsonaro morresse ia ser bom pro Brasil. Eu acho que ia ser horrível, mas ia estar dentro desse contexto humano, demasiado humano, que a gente tem que frear, que a gente tem que explicar que é ruim, que o cristianismo vem falar, olha, isso aí é um sentimento nefasto, você tem que melhorar. O cristianismo vem pra tentar aprimorar o ser humano, né? Pra tentar justamente elevar essa besta a um estágio mais de amor, de compaixão, de empatia pelo próximo. Então, eu ia achar mais aceitável se fosse um desabafo desse tipo. O que o Hélio Schwarzman fez me preocupa muito mais porque ele dá um verniz intelectual e filosófico de uma filosofia extremamente amoral, que é o consequencialismo, que ele adora repetir, que ele se considera em vários outros textos. Eu sei que eu acompanho o Hélio Schwarzman tem muitos anos, tá? Eu tenho vários textos na Gazeta rebatendo bobagens que ele escreve. Ele é o típico isentão de esquerda. Ele é um cara muito racional, que paira acima da disputa partidária e ideológica, acima do bem e do mal, e sempre dá um jeito de defender o PT, sempre dá um jeito de defender a esquerda e massacrar a direita, né? Então, ele é o típico isentão. Agora, ele se considera muito ungido. Ele acha que ele habita uma torre de marfim, onde o sol, a luz da razão, iluminou essa torre e ele fala lá de cima para todos nós. Nós somos o quê? Seres dominados pelas paixões mesquinhas, nós somos seres irracionais, nós votamos com o coração. Ele não. Ele é um analista frio, totalmente imparcial, científico e que está acima de tudo isso, né? E aí ele vai lá com a sua filosofia moral do consequencialismo, justificar com muita frieza, com muita razão, totalmente desapaixonado a morte do presidente da república. Isso me preocupa muito mais. São pessoas assim que criaram gulags, que criaram paredons, que criaram holocausto, né? O desejar a morte do Fidel Castro, desejar a morte do Mussolini, do Hitler, para impedir uma desgraça maior, é algo que muitos desejaram. Você defender com a frieza que ele fez, que não tem nenhuma ponta de ironia, né? Com a frieza que ele fez, mestre da ironia, nosso colega Fiusa, com a frieza que ele fez, com o verniz filosófico e intelectual, a morte de um presidente democraticamente eleito num país onde as instituições estão funcionando, inclusive, contra ele, né? Eu diria que as instituições não estão funcionando. Por quê? Porque estão atuando de forma um tanto golpistas contra o presidente eleito. Essa é a análise que eu faço. Você querer que ele morra porque acha que ele faz mal para o país, porque ele diminui a histeria com a pandemia, porque não sei o que, ele é um mau gestor. Ele não consegue sequer apresentar bons argumentos dentro mesmo da filosofia, a moral dele. Então, isso, para mim, é a coisa mais monstruosa que me chocou, né? Eu preferia mil vezes que fosse um desabafo de um sujeito que está reagindo com o fígado. Não se trata disso. Se trata de uma figura totalmente desprovida de empatia, de emoções, emoções humanas e que é o ultra-intelectualismo, né? É aquilo que o Karl Krauss, contemporâneo de Freud, ironizava, né? Freie as paixões, mas cuidado para não dar asas soltas à razão. Aldous Huxley tem um livro, Contraponto, é um tijolão maravilhoso, onde tem lá um personagem que é exatamente isso. Eu tenho um texto sobre isso também, que é uma figura absolutamente intelectual. Ele vê um acidente de uma carruagem que mata um cachorro, a esposa dele dá um grito apavorada e ele começa a filosofar. Mas a vida, ele é desprovido de emoções. Então, esse sujeito, Hélio Schwarzman, que se considera muito racional e acima de disputas apaixonadas, ideológicas e políticas e partidárias, esse sujeito me assusta. Esse sujeito é aquilo que a gente pode chamar de sociopata.